Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais uma gameplay física, gameplay tabletop com cartas de Magic de verdade e hoje gameplay Pauper com dois decks muito legais. Um deles, um deck que tá muito em alta no momento que é o BG Gardens, é uma espécie de Golgari Midrange que usa então as criaturas da dianteira, principalmente a criatura verde 5-4, dianteira pra quem não sabe. É uma espécie de Monarca, digamos assim, uma habilidade bastante polêmica que dominou muitos formatos aí. Quando a criatura com dianteira entra em campo, quando você assume a dianteira ou no início da sua manutenção, você vai se aventurando aí na Undercity, que é uma das masmorras. E aí você procura terreno, você coloca marcadores, causa dano, enfim, vai depender do caminho que você vai percorrer dentro dessa masmorra. Mas no mais, ele é um deck com várias remoções pontuais, algumas fontes de card advantage, como disputa mortífera, por exemplo. E do outro lado nós temos um combo, um combo, será que dá pra chamar de combo? Zuberas é um deck antigo do Pauper e muito querido dentro da comunidade, não é um deck que tá em alta, na verdade. É um deck que há muito tempo não sente o gostinho do que é ser Tier 1, mas ele é um deck muito legal. E como a nossa série de gameplays tenta, ao mesmo tempo que apresentar decks novos pra vocês, relembrar grandes relíquias do Pauper, não tem como a gente não trazer em algum momento aí os Zuberas. Os Zuberas são vários, nós temos um pra cada cor, vocês estão vendo os 5 na tela agora. Agora, basicamente, quando o Zubera morre, ele vai desencadear uma habilidade, levando em consideração o tanto de Zuberas que morreram naquele turno, certo? Então, o vermelho, por exemplo, causa dano de acordo com o número de Zuberas que saíram, né, que foram do campo de batalha pro cemitério nesse turno. O azul compra carta, o pereto faz o oponente descartar cartas, o branco ganha vida, o verde cria tokens. Então, o que esse deck quer fazer é colocar esses Zuberas e dar um jeito de matar vários deles ao mesmo tempo. Você faz isso sacrificando as suas criaturas, dando bloco nas criaturas dos seus oponentes. Enfim, é um monte de trigger, nós já jogamos com esse deck aqui no canal algumas vezes há muito tempo atrás. E vamos ver se os Zuberas conseguem funcionar contra um deck que tá muito bem posicionado no meta de hoje, beleza? Agradecimentos aqui ao Bill e a Guma, que participaram da gameplay, e ao Luiz, do In Commander, pela edição. A lista dos decks está na descrição do vídeo, e antes da gente começar a pancadaria, eu só queria mostrar pra vocês esses fichários sensacionais que o pessoal da Central mandou aqui pra gente. É um jabazinho que eu tenho muito orgulho de fazer, porque eu sou consumidor dos produtos Central. Há muitos anos tem vídeo meu aqui de 2014, em que eu falo dos playmats da Central, e é muito legal ser patrocinado por eles hoje em dia. Eles estão com esses fichários de argola, é um acabamento aveludado, com logotipo em alto relevo. É um negócio de maluco mesmo. Geralmente eu acabo passando alguns dos produtos que eles me mandam, porque é shield demais, deckbox demais, pra uma pessoa só. Mas esses fichários não tive coragem. Ficou comigo sim, peguei um de cada cor, e tô começando a armazenar algumas cartas da minha coleção nesses aí, beleza? Deem uma olhadinha nos produtos Central. Ótimo custo-benefício, ótima qualidade. Procure na lojinha da sua cidade aí pra ver se você encontra alguma coisa da Central. Vale muito a pena conhecer a marca. Central, acessórios, mais informações na descrição do vídeo. E eu acho que é isso. Vamos pra pancadarinha entre o BG Gardens e Zuberas. Belezinha, então, meus amigos. Partidinha aqui entre o BG Gardens e Zuberas. Começando com uma Lifeland aí por parte do Zuberas. E o BG Garden, obviamente, já começa aí com o Cauligarden, né? O Jardim de Calmi, dropa uma planta 0 barra 1. Zuberas faz aqui um portão do Dragão Negro. Ele entra virado. Você escolhe uma cor que não seja a cor nativa dele, né? No caso aqui do Dragão Negro é o terreno preto, né? Então ele pode adicionar a mana ou preta ou a cor que ele escolher. E aí, pra vocês conseguirem enxergar aqui, A gente vai colocar dentro do Shield Essa foi uma ideia que a gente teve meio na hora, assim. A gente vai colocar dentro do Shield um terreninho básico Pra vocês entenderem qual é a cor que os portões podem adicionar, beleza? Pra um futuro, assim, a gente deve provavelmente A gente deve provavelmente imprimir o simbolozinho de mana E colocar dentro do Shield ou algo nesse sentido. Mas aí, a gente tá descobrindo qual que é a melhor forma De encaixar isso dentro do Shield Pra que fique visível pra vocês, né? Aí, ó. Então é mais ou menos essa a ideia. Daqui a pouco ele vai empurrar o terreno um pouquinho mais pra dentro Pra ficar claro pra vocês que esse terreno aí de cima, né? Ele adiciona preto ou vermelho, beleza? Show de bola. A ideia é sempre melhorando aos pouquinhos. Essa foi a solução que a gente encontrou na hora, né? Pra vocês pelo menos conseguirem entender quantas manas ele tem ali, né? Qual é a cor que cada terreno gera. O BG Gardens aqui fez um Pantano. Maravilha. Aí, ó. A gente até coloca o terreno um pouquinho mais pra dentro. Ele passa o turno. Zubera dá o seu Draw. Bate um. Não tem porque não bater. O BG Gardens não tem um combate muito bom aqui. Eles só tomam de dano mesmo. Vai a 19. E o Zubera faz outro Portão do Dragão Negro. Maravilha. Vamos ver qual cor ele vai escolher aqui, né? Esse aqui é um deck de quatro... É um deck de cinco cores? Na teoria, sim. Porque você pode, por exemplo, botar cartas brancas do side pra dentro, né? Mas o main deck, ele é basicamente quatro cores só, né? Ele é whiteless. É um deck que só não tem branco. E aqui ele botou uma florestinha aí. Então, acho que ficou claro, né? Que o terreno de cima adiciona preto ou verde. O terreno do meio ali adiciona vermelho ou preto, né? E, bom, o outro terreno é dual por natureza. Falando natureza, mais um Cowning Garden aqui. Tropa mais uma planta 0 barra 1. Ele parece que tá tendo que descartar aqui pelo tamanho da mão, né? Como ele fez a mágica de draw na passada, ele vai ter que descartar pelo tamanho da mão. Descartou um Lembas. Tomou mais um do Viscera Seer. Foi a 18. O começo dessa match, ele é um começo bastante parado, vai. Ele é um começo bastante parado, porque os dois decks precisam de um tempo pra fazer o seu setup, né? Pra se organizarem. Nenhum dos dois decks é necessariamente rápido, né? A gente não tá jogando com um deck agro aqui. E o Zuberas, beleza, ele é como se fosse um combo meio mid-range, assim. Porque ele não vai baixar bicho turno 1, bicho turno 2, bater e ganhar batendo, sabe? Ele vai ganhar através dos triggers dos cards. Mas, enfim, enquanto a gente explica aqui, rolou mais um portão, mais uma disputa, né? Agora a primeira disputa. Comprando mais duas cartas, tirando a ficha, né? E trocando ela pra uma ficha de tesouro, basicamente. O BG Gardens tem bastante carta na mão aqui, né? 3, 6, acho que 8 cartas, é isso? Parece 9, talvez. Ele precisa baixar mais alguma coisa pra não descartar pro tamanho da mão, eu acho. Aí, maravilha. Fez um Crypt Rats, Ratos da Crypta. Carta muito boa contra a Zuberas. Mas, assim, ela é forte, porque ela consegue matar uma boa parte dos Zuberas, né? Se você tiver mais mana, você mata todos. O problema é que você não quer matar todos os Zuberas de uma vez, porque senão os triggers começam a se estacar. Então, o que você quer é que, sei lá, você mate no máximo dois Zuberas, por exemplo, né? O ideal seria matar um ou dois, assim, né? Porque, senão, o que o Zuberas quer, como a gente explicou no começo do vídeo, é matar vários Zuberas de uma vez só. Pra que você compre várias cartas, o oponente descarte várias cartas, você cause bastante dano, crie bastante token. Então, esse Crypt Rats, ele não quer funcionar como uma remoção global. Ele quer funcionar como uma remoção pontual, ou no máximo uma 2 pra 1, né? Remoções pontuais são... Remoções globais são um pouco complicadas contra os Zuberas. Falando em Zubera, tá aí. Floating Dream Zubera. Duas manas, 1 barra 2. Quando ele é colocado no cemitério vindo de jogo, compre um card para cada Zubera que foi colocado no cemitério vindo de jogo nesse turno. Então, é aquilo que eu comentei. Se ele faz agora, por exemplo, ele troca o Crypt Rats pra um Viscera Seer e pra um Zubera Azul. Só que o Zubera Azul dá um draw também. Então, tem isso. E o BG Gardens, as listas aqui, elas são abertas, né? Os jogadores conhecem o deck do inimigo, do oponente. Do inimigo é complicado, né? Somos todos amigos aqui jogando. Mas enfim, o deck do oponente. Então, ele sabe que tem, ou not that after all, sabe que tem formas de proteger, entre aspas, esse Zubera. Mas enfim, é uma partida complexa. O começo dela é realmente os jogadores baixando o terreno, comprando carta e setando o jogo. Mas o BG Gardens vai ter que tomar uma atitude em algum momento aqui. Separou um terreninho verde. Dá pra ver que ele tem uma Bounciland, né? Uma Golgari Rothform, acho que esse é o nome. Funciona muito bem pra voltar o County Garden pra mão. E depois baixar ele de novo, né? Fazendo mais uma ficha. Aqui a gente teve um cortezinho, provavelmente porque os jogadores passaram bastante tempo pensando. Mas ele só passou o turno pro Zuberas mesmo. Zuberas devolve batendo 2. O BG Gardens toma 2. Tá de boa. Talvez ele esteja pensando em matar esses bichos na passada com o Crypt Rats, né? O Zuberas vai pagar uma vermelha e vai sacrificar... Desculpa, uma preta. E vai sacrificar o Zubera Azul pra comprar 2 cartas. Então ele tá comprando 3 cartas. 2 do Ritos da Vila e 1 do Trigger do Zubera, beleza? E a gente vai colocar o dadinho aí com o Zubera Storm, digamos assim, né? Pra gente contabilizar quantos Zuberas já morreram no turno. E, cara, o Zuberas fez o quarto portão do Dragão Negro, cara. Vieram os 4 ali. É claro que ele comprou bastante carta, mas... Vamos ver qual cor ele vai escolher. Outra montanha, beleza. Maravilha. Então, acho que no final das contas ficou relativamente bom de enxergar, né? Dá pra entender exatamente qual cor cada um desses terrenos adiciona. O BG Gardens tentou fazer uma remoção, um demover, né? Na ficha, ou melhor, no Vicerastir. Que foi sacrificada pelo Ritos da Vila. Comprou 2 cartas, então... É o que eu falei. Remoção pontual e global, na verdade. As duas, elas são um pouco tricky contra o Zuberas. Muita carta na mão dos dois lados, né, cara? É uma troca de recurso muito longa esse jogo aqui. É que quando um dos decks engata, também a partida se resolve rápido, né? E falando nisso, pagando 5 manas aqui, eu acho que a iniciativa começou. Caçador Vingador entra no campo, você assume a dianteira. Na verdade, não é a iniciativa, né? E aí nós já temos o primeiro efeito desencadeando aí. A gente tá procurando as fichinhas aí. O primeiro efeito é puxar um terreninho básico no seu deck. O BG Gardens, ele é como se fosse um Mono Black com Splash pro Verde, né? Então... Já deu aquela rampadinha baluda. Baixou o Pantano. E ele tem um 5-4 Atropelar agora. E esse Atropelar aqui é chave, pessoal. Bateu um Crypt Rats. Esse Atropelar é chave porque os Zuberas não vão poder ficar dando Jump Block e se sacrificando. Eles até podem fazer isso, mas o dano passa por completo. Então, ao que tudo indica, é um Clock de 4 turnos aqui. Aqui a gente tem o Moodrifter. O Moodrifter no Evoque, né? Evocado. A sacada aqui é que o Zuberas pode, em resposta ao Trigger de Sacrifício, fazer um Not That After All, por exemplo. Ou sacrificar esse Moodrifter com uma outra carta. E é justamente isso que ele tá fazendo. Not That After All. Tava falando turno, se a criatura fosse morrer, retorna ela pro campo virada. Com o marcador mais um, mais um, né? Com o Wicked Hole, no caso. Ela recebe mais um, mais um e perde um de vida, né? Quando ela morreu, o oponente perde um de vida. Beleza, tá rolando mais um Demover aqui. No Moodrifter em resposta ao Not That After All. E vai rolar um outro Not That After All em resposta. Então, o Zuberas realmente quer que esse Moodrifter resolva. Ele volta virado. A gente vai colocar um marcadorzinho aí, o Wicked Brawl. Nós não tínhamos o marcador original, né? A ficha original. Então, a gente escreveu num papelzinho. Aqui, mano, é Magic das Ruas, entendeu? A gente faz o que a gente pode. Pra vocês conseguirem entender o que tá acontecendo, a gente se vira aqui. Fez um Viscera Seer. Maravilha, passou o turno. É uma partida complicada de narrar, porque são... Todas as cartas têm muito texto. E são muitas micro-interações, né? Que vão acontecendo aí. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender tranquilamente. Esse Moodrifter agora é uma criatura 3-3 que se morre e o BG Gardens toma um de dano. A gente tem o Viscera Seer novamente aí. E agora, a gente tem a dianteira, né? Colocando dois marcadores no Crypt Rats. E isso é muito bom, porque agora esse Crypt Rats, ele vira um Sniper, né? Ele vai batendo ali, digamos, cada maninha preta que ele pagar. Ele causa um de dano em todo mundo. E como ele tá 3-3, ele não se mata. Então, ele pode ir estacando dano, né? Por exemplo, ah, quero matar aqui o Viscera Seer. Pago uma mana preta, mato o Viscera Seer. Dá um de dano em todo mundo, beleza? Mas o Crypt Rats não morre no processo. Então, ele continua firme e forte. Com o Zuberas indo a 12 de vida aqui. Bastante dano passou, ele não deu block nem nada. BG Gardens faz mais um terreno. Perceba que os terrenos são todos pântanos, né? Os terrenos que não são pântanos são justamente os Gardens, né? É claro que tem algumas Bouncil Lens pra voltar os Gardens, mas... De terreno básico, a gente tem basicamente pântanos. Ele paga uma mana preta aqui pra forçar o Viscera Seer se sacrificar, pra dar vidência, né? Os jogadores também tomam 1 ponto de dano, né? 14 a 11, maravilha. O BG Gardens paga 5. E, obviamente, a criatura não é lendária, né? Nós temos mais um Caçador Vingador. E agora, o jogador toma 5 pontos de dano, o jogador-alvo. Ele vai se aventurando aí na Undercity, né? E já vai a 6, cara. Perceba que o BG Gardens tem 5 manas pretas. Se ele tiver mais um pântano na mão, por exemplo, ele vai ter 6 manas pretas. E ele consegue pagar 6 pro Zuberas morrer. Porque o Crypt Rats causa 6 de dano em cada criatura e cada jogador. No main deck, eu não acho que o Zuberas tem uma fonte de ganho de vida. Não que eu me recorde. Então, essa é uma linha a se seguir, né? Vamos ver qual vai ser a play do Zubera aqui. Porque mesmo que ele não tenha essa sexta mana preta, cara, tem 10 de poder atropelando e o Crypt Rats 3-3 batendo também. Então, por mais que o Zuberas tenha criado muito card advantage, ele não conseguiu estacar os vários Zuberas que ele queria, né? Então, agora ele tá numa situação bem complicada. Olhando o cemitério, talvez ele tenha o Unerf, né? Unerf é uma carta que pode funcionar legal. Mais um Moodrifter, beleza. No Evoke novamente. Pra saber se tá no Evoke ou não, é só ver quantas manas ele pagou. Se ele pagou 3 manas, tá no Evoke. Se ele pagou 5, ele fez o famoso Hard Cast. Aqui ele compra duas cartas, um Zubera Vermelho e mais um Moodrifter. Tá começando a complicar aqui. Quando o jogador começa a comprar carta, é um mau sinal. Porque ele tá gastando a mana dele pra comprar carta e não pra resolver problema. Ah, mas ele comprou a solução pro problema. Tá, mas agora ele já não tem mais tanta mana. E aqui ele tá fazendo outro Not That After All no Moodrifter, comprando mais duas cartas. E a gente coloca mais um Wicked Bro ali no Moodrifter. Mas, mano, sinceramente, situação complicadíssima. Olha aí, ó. O Wicked Bro, né? O papel. Maravilha. Não sei se... Aí, ó. A gente já colocou junto a fichinha pra vocês verem. É muita carta na mão, mas é pouca mana disponível, né? Fez um Zubera azul. Maravilha. Que não resolve o problema dele aqui. Ele não tem mais mana azul disponível agora. Só preto e vermelho, né? Como a gente vê. Fez um rito da vila. Jesus amado. Comprando mais três cartas. É muito drama. Não tem pra onde ir, cara. Não tem pra onde ir. Ele precisa resolver as ameaças do BG Gardens, beleza? Bom, nessa aqui, a iniciativa adianteira, né? Aqui em inglês é initiative, né? Mas, enfim. A dianteira garantiu. Vamos ver como vai acontecer o sideboard dessa match, cara. Maravilha. Então, o BG Gardens, ele vai tirar ali algumas remoções, né? Os Chainers Edict vão embora. Afinal de contas, o Zuberas vai criar fichas e vai querer de fato que as criaturas dele morram, né? Ele vai sempre escolher a menos pior. Blood Fountain vai embora justamente porque o Zuberas não tem tanta remoção assim. Então, é natural que você tire cartas que retornem criaturas do cemitério pra mão, porque poucas criaturas vão morrer. Nós temos a saída também ali de algumas pedrinhas dessas de draw, né? Como o Icarus Spring e o Lembas. Que, inclusive, a Lembas ele descartou no primeiro jogo porque não é tão útil assim. Não é 3 de vida que vai garantir tanto, né? E já o side-in do deck vai ser, então, 2 Drawed in Sorrow. Porque eles vão menos 2, menos 2 pra todo mundo, certo? Então, é uma remoção global, mas é aquela remoção que você quer fazer ali, às vezes, no turno 3 pra lidar com uns 2 Zuberas só, ou um Vísceras Sir e mais um Zubera, ou algo assim. Remoção global, como eu disse no começo, ela é um pouco complicada contra Zuberas, porque se ele tiver 4 ou 5 Zuberas na mesa, vai ser bem ruim pra você. Mas, se você encaixar ela corretamente, às vezes o valor que ele faz, né? Às vezes ele causa ali 3 de dano, cria 3 fichinhas e é só isso, né? Então, acaba funcionando bem, né? E nós temos também aqui a entrada de algumas cartas que lidam com o cemitério, justamente pra você impedir ali o Unearth de funcionar, né? Aqui no caso, Nihil Spellbomb. E, pra evitar que o Zuberas faça você perder tacando vários Zuberas vermelhos de uma vez, nós temos a entrada de 2 Weathered Storm pra ganhar uns pontinhos de vida. O Zuberas entra aqui com o Electricity, pra lidar com as fichas de planta. E também entra com 3 do Res, pra tirar essas remoções e Hates de cemitério e etc, beleza? O Side Out aqui são 2 Carrion Feeder, porque eles até funcionam bem, mas eles pecam bastante aí contra os Drawing Sorrow. E eles também são sac outlets piores que o Viscera Seer, beleza? E ele vai sair também com 2 Devouring Greed, que é uma carta legal, né? O oponente perde vida de acordo com o número de Espíritos que você sacrificou, né? E você ganha esse total de pontos de vida também. E os Zuberas são Espíritos, né? Por isso que a carta faz todo sentido no deck. Mas o BG Gardens não é um deck que se preocupa muito com o oponente ganhar vida ou não, né? Essa carta aqui tá mais pra jogar contra um Burnie, contra um Heróico, contra um Stomp, um deck mais agressivo, um Goblins ou algo assim, né? Então, contra o BG Gardens, que vai baixar as criaturas na mesa e vai ganhar de você em algum momento, é só questão de tempo. Esse ganho de vida não faz tanta diferença. Mas enfim, o Side Board é esse. Vamos para o nosso G2. Maravilha, então. G2 entre BG Gardens e Zuberas. O BG Gardens muliga a 6. E o Zuberas já começa com um do Res, o Coagir. Tomar um do Res no Bulligan é complicado. Uma das Blood Fountains ficou, né? Ele tirou só uma delas. A gente tem a carta da dianteira. Nós temos o Demover. Nós temos um Lembas que acabou ficando também. E a Blood Fountains foi embora. Beleza. Era isso ou o Lembas, né? Ele optou por tirar o Drop 1. O BG Gardens compra um Pântano, faz aqui o seu Jardim de Kauni, né? Como manda o Script. O deck foi feito para fazer isso. E outro do Res. Meu Deus, cara, do Res. Muligado é tenso. Ainda assim, nesse caso, ele estava na Draw. Então ele viu uma carta a mais, é menos pior. Mas se você muligar a 6 na Play e tomar 2 do Res, sua mão encurta muito rápido. E aqui nós temos também uma Lifeline por parte do Zuberas. A planta bate zero para mostrar quem é que manda. Inclusive, pessoal, peço desculpas aí. Eu devo estar com a voz um pouquinho anasalada. O Andrézão pegou um resfriado essa semana. Mas eu não queria deixar o canal sem conteúdo. Então eu peço desculpas aí pela voz. Mas enfim. Mudança de temperatura. Pega o Andrézão, confesso. Vamos lá. Passou o turno. O Zuberas fez um Ashenskin Zubera. Esse Ashenskin é o que o oponente descarta cartas para cada Zubera. E perceba que o Zuberas não achou o Land Drop aqui. Ele travou no segundo terreno e não conseguiu prosperar. Enquanto isso, o BG Gardens vai baixando seus Land Drops. A fichinha de planta para de bater. E ele vai reciclar aqui o Troll de Casadum. Você recicla um Pântano pagando uma mana. E busca um Pântano no deck. Maravilha. Esses Trolls aqui de Senhor dos Anéis são muito bons. Foi um ciclo. O vermelho, o azul. O vermelho, o preto e o verde jogam muito. E a Lore em Revelada joga demais também, obviamente. Funciona muito bem. E é uma forma de você jogar uma criatura legal no cemitério. Se você quiser reanimar depois. Essas cartas funcionam muito bem em Dex e Animator. E aqui nós temos a Lâmina da Coleta. Uma cartinha nova aí de Ixalan. Ela entra. Cada oponente sacrifica uma criatura. Então ele já sacrificou o Zubera Preto. E ele já descartou um Demover aqui. Que é o custo do Zubera Preto. E entra o Zubera Azul. Percebe que se o Zubera Preto tivesse ficado na mesa. Dependendo da sequência aqui. Ele iria mandar o oponente descartar duas cartas. E ele iria comprar duas cartas. O jogo segue rápido aqui. Ele faz uma Woodland Chosm. Que é o Pântano Floresta. Que é inclusive uma carta que você pode puxar ali com o seu Troll. Mas eu acho que ele queria o terreno desvirado. A única carta conhecida do BG Gardens aqui para o Zubera. É a carta da dianteira. Quando eu falar em iniciativa. Vocês sabem que eu estou falando da dianteira. Aqui ele está pagando duas manas reciclando o One Earth. E fazendo um Portão do Dragão Negro. Acho que vai escolher vermelho aqui. Que é a cor que ele não tem na mesa ainda. Não tem verde também. Mas é. Vermelho é uma cor mais necessária. Ele bate um com o Zubera. BG Gardens vai a 19. Compra sua carta. E olha quem vem. Que é vivo sempre aparece. Caçador Vingador. 5 mana é 5, 4. Procurou para o terreno básico. Revela. Coloca na mão. E embaralha. Acho que no jogo passado. Até comentei que colocava no campo. Mas na verdade. Ele não tinha feito o Land Drop ainda. Por isso que ele colocou direto no campo. Mas você coloca na mão. Primeiro e depois baixo. Então ele puxa aí. Terreninho básico. Mais um Pântano. Aí a gente percebe que ele já coloca direto no campo. Mas é aquilo que eu comentei. Coloca na mão. E depois no campo. Tudo bem. Segue o jogo então. Dá para ver que ele tem um Echo in Decay na mão. Que mata criaturas com o mesmo nome. Então. Se ele quiser matar 2 Zuberas de uma vez. É uma opção por exemplo. O Zuberas bate 1 aqui. Perceba que o BG Gardens não bloca. Apesar de ter um bom bloco. Porque ele não quer que esse Zubera azul morra. Ele não quer por exemplo. Dar um bloco. Para o Zubera fazer um No Dead After All. Compre uma carta. E a criatura continua ali. Então para ele é mais interessante. Tomar 1 de dano. Do que dar 1 ou potenciais 2 cartas. Para esse Zubera. Aqui a gente tem o Emberfish Zubera. 2 na verdade. Quando ele é colocado no cemitério vindo de jogo. Ele causa dano a criatura ou jogador. Igual ao número de Zuberas. Colocados nos cemitérios vindos. Do campo de batalha nesse turno. Então aqui. Dependendo de como ele for estacar esse dano. Ele pode até matar a criatura da iniciativa. Se ele quiser. Da dianteira no caso. E aqui a gente vai ver. Eu acho o Echoing Decay funcionando. Num dos melhores cenários possíveis. Porque vão morrer 2 criaturas. E aí aqui eu acho que ele causa 4 de dano direto no BG Gardens. Ele não vai causar 1 e depois 2. Porque essas criaturas elas morrem ao mesmo tempo. Então ele consegue checar ao mesmo tempo. Causando 4 pontos de dano. E aí ele bate 5 atropelar. Coloca 2 marcadores na planta. E agora a planta que não tinha muitas funções. Além de colocar medo e dar nome ao deck. É uma criatura 2 barra 3. Veja só. Então ela é um ótimo blocker aí. Para esse Zubera. Apesar de que o BG Gardens deve continuar optando por tomar o dano. É uma partida que na teoria ela é boa para o Zuberas. Porque o Zuberas ele normalmente vai querer enfrentar esses decks de remoções pontuais. Mas parece que as coisas simplesmente não funcionaram muito bem. O Bill é um ótimo jogador também. Então ele sabe a hora certa de matar as criaturas sem dar tanto valor assim. Porque você sempre vai ter um decréscimo no potencial das suas remoções. Quando você estiver jogando contra esse tipo de deck. Sempre. Isso é fato. Uma remoção que mata dois bichos e toma 4 de dano é péssima. Mas no caso ela é pior do que uma remoção que só mataria duas criaturas. Tipo dois elfos ou dois goblins ou alguma coisa assim. Matar por exemplo dois Jackal Pup. Ou qualquer coisa nesse sentido seria bem melhor. Mas ainda assim dentro dos cenários ruins esse é o menos pior. Aqui a gente vê o Viscera Seer. E mais um Emberfeest Zubera. Beleza. Então cara. O Zuberas tem bastante vida pra trabalhar ainda. Ele só tomou 5 pontos de dano né. Ele tá com 16 porque ele ganhou um da Lifeland. Ele tem uma janela aí pra tentar. Tá rolando aqui uma barganha do Justiceiro. Pra comprar duas cartas e ganhar dois pontos de vida né. O Zuberas tem uma janela aí pra tentar conseguir aí comprar mais cartas. Quem sabe estacar esse dano de alguma forma que ele consiga matar essa planta ou algo assim. Olha só Spinning Darkness. Isso aqui é uma das Free Spells do Pauper. Você pode remover as três cartas pretas do topo do seu Grimório. Exilar elas né. Remover do jogo. Ao invés de pagar o custo. E ela causa 3 de dano a criatura alvo que não seja preta e você ganha 3 de vida. Então aqui. Ele pode por exemplo tentar matar esse Zubera Vermelho. Tá. Ele pode tentar matar o Zubera Azul também. O problema disso. É que. Novamente o Not That After All pode tá por aí. Se ele tiver uma outra remoção ele pode tentar contornar essa Not That After All. Matando a criatura em resposta novamente né. Sempre pode acontecer. Com o Viscera Ser na mesa ficou um pouco mais complicado de fazer essa play. Mas ainda dá. Situação bem mais complicada do que parece tá rapaziada. Vamos ver qual alvo ele vai escolher aqui. Parece que ele já escolheu o alvo e o Zubera está protegendo. Ele deu alvo na criatura azul e o Zubera já tá respondendo então com o Not That After All. Então ele vai comprar uma carta né. É. Ele primeiro deu alvo aqui. Beleza. Vamos ver se o BG Gardens tem alguma resposta. Não. Então ela vai voltar pro campo virada com o marcador né. Com a ficha né. O Wicked Roll. O papel. Ele vai causar onde danir alguém. E vai comprar uma carta. Correto? Situação complicada. Mas eu acho que é isso né. É. A princípio sim. Agora. Será que ele deu o alvo no Viscera Seer? Eu acho que ele deu o alvo no Viscera Seer. Por isso que isso tudo tá acontecendo em resposta. E ele tá comprando quantas cartas? Ah. Ele dá o Not That After All. Sacrifica a criatura com o Viscera Seer. Ele volta. Ele sacrifica de novo com o Viscera Seer. E aí depois o Viscera Seer se sacrifica no caso pra dar vidência né. Então por isso que ele tá comprando tudo isso de carta. Então ele faz duas vezes a jogada. O Viscera Seer não ganha vida porque o Viscera Seer sacrificou né. Então caiu sem alvo. Ótima jogada por parte do Zuberas aqui. Foi um pouco complicado. Matou o narrador aqui né. Pra matar o narrador. Mas deu pra entender. Ele sacrifica a criatura com o Viscera Seer. Aí antes disso ele protege o bicho. A criatura morre. Ela volta. E ele sacrifica de novo. Comprando três cartas. Fazendo vidência né. E assim por diante. Eu acho que foi mais ou menos isso que rolou. E aí o Viscera Seer não ganha os três pontinhos de vida. O problema agora é que o Zuberas tá passando o turno sem absolutamente nada de mana desvirada né. Tomando os pontinhos de dano aqui da dianteira. Ele vai ter que tomar provavelmente mais esses cinco pontos de dano aí. A gente comprou uma outra disputa mortífera aqui parece. Tem um Crypt Rats na mão também. Aqui ele vai fazer primeiro um Crypt Rats será? Faz um Crypt Rats. Paga uma mana. Dá dano em todo mundo. Será que é isso que ele vai querer fazer? Pra já tirar esse Zubera vermelho da mesa? É. Eu acho que é isso. Beleza. 15 a 10 né. Cada um tomou um de dano. E agora ele bate 5, 6, 7. Foi a 1? Por que exatamente ele foi a 1? Estou tentando entender aqui. Se ele estava com 10. Ele tomou 7. 8. Era pra ele estar com 2 de vida se não estou enganado. A menos que eu tenha deixado passar alguma coisa aqui. De qualquer forma manos. Eu acho que nós chegamos num ponto do jogo em que não há muito o que fazer aqui sinceramente. Não. Porque se o Zubera... Bom. Se o Zubera ficou com 1 de vida... Ah não. O BG Gardens não poderia ter feito o Crypt Rats pra 2. Porque senão o Zubera vermelho teria matado a ficha 2, 3. Tá certo. Então beleza. A gente está vendo o Ritos da Vila. Vai dropar uma ficha. 1 barra 1 né. Por enquanto só uma. Eu fiquei um pouco confuso com o total de pontos de vida aqui. Confesso hein manos. Não sei se nós anotamos errado. Ou se eu deixei passar alguma coisa. Vocês aí me corrijam nos comentários. Se houve uma confusão. Houve uma confusão entre os dois jogadores e eu que estava anotando os pontos de vida. Porque todo mundo... A gente anota separado. E a gente vai sempre batendo os pontos de vida um com o outro. Pra ver se nós estamos sincronizados. E pelo jeito aqui nós estávamos. Então talvez eu como narrador aqui tenha deixado passar alguma coisa. Mas enfim. Ah inclusive o BG Gardens acabou de tomar um ponto de dano que provavelmente foi o do Zubera vermelho. Que nós havíamos esquecido de anotar ou algo assim. Mas enfim. Toca o barco. Eu acho que não faz diferença nenhuma. Porque o BG Gardens atropelou o Zuberas aqui. Engraçado cara. O Zuberas é um deck que quer enfrentar esse tipo de deck. E ele não conseguiu... Não conseguiu estacar ali os 3, 4 Zuberas de uma vez. Que é o que o Combo quer fazer. Nós já fizemos vídeos aqui no canal em que esse deck funcionou muito melhor. E aí vocês podem ver ele funcionando melhor na prática. Bom meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho triste. Que o Zuberas não conseguiu mostrar o que veio. É um deck realmente muito legal. Ele tem realmente alguns turnos muito mais explosivos do que esses que a gente viu. Mas acontece. Às vezes o deck não funciona. A gente não vai ficar jogando a mesma partida 60 vezes. Até encontrar uma em que os dois decks funcionam perfeitamente. Enfim. É para mostrar o porquê de ele estar caindo em desuso. Apesar de ser um deck muito divertido. Ele deixa a desejar em algumas partidas. E essa foi uma ótima forma de mostrar como isso acontece. Beleza? Então acho que é mais ou menos isso rapaziada. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E falou.